A sessão dessa semana foi dedicada à análise dos vetos do Governo do Estado a projetos previamente aprovados no Parlamento. Das 25 matérias na pauta, os deputados se uniram para a derrubada de 7 vetos. Tiago Silva comemorou a aprovação da proposta que torna obrigatória a realização de estudo técnico de viabilidade na abertura de novos cursos e turmas na Unemate. Alguns municípios, a procura está bem menor do que a oferta que está sendo proporcionada pela Unemate. Então nós apresentamos um projeto, ele foi aprovado pelas comissões, depois de aprovado o plenário foi vetado pelo Governo. E hoje nós derrubamos aqui o veto para que todos os cursos que a Unemate for abrir nos municípios, antes tenha um levantamento da necessidade desse curso, qual que é a vocação desse município ou dessa região para que realmente o custo-benefício, a Unemate possa ter um custo-benefício em prol do Estado de Mato Grosso e assim a gente formar o maior número de alunos possível. Wilson Santos também conseguiu a derrubada do veto de um projeto de sua autoria. Agora estará proibida a queima e soltura de fogos de estampidos no Estado. Os fogos continuam sendo autorizados, liberados, mas aqueles que têm estampido ficaram proibidos. Isso porque hoje você tem uma preocupação com os animais e principalmente com as crianças, adolescentes, autistas. Foi uma vitória da saúde, uma vitória do meio ambiente. Apesar dessa vitória, em outras matérias o parlamentar não conseguiu convencer os deputados a derrubarem os vetos. Mas o que segundo Wilson Santos não encerra a possibilidade dessas iniciativas se tornarem lei no futuro. A luta continua, vou reapresentá-los, projetos importantes, como aquele que proíbe a pessoa jurídica que praticou escravidão. Aquela que foi condenada, não é apenas acusada, mas aquela que foi condenada pela prática análoga à escravidão, de ter acesso a recursos do Estado. Nós vamos lutar. O dia do torcedor do Cuiabá não tem nenhum gasto para o Estado, não sei por que o governador vetou. Foi um pedido à torcida do Cuiabá, que dá tanto orgulho para nós no campeonato, na elite de futebol brasileiro. Mas nós vamos continuar. É assim mesmo, o parlamento tem dia que você tem grandes vitórias, outro dia não. Mas hoje conseguimos duas vitórias importantes aqui, duas derrubadas de veto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho